E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Hoje gostaria de fazer um vídeo diferente pra vocês pessoal a respeito de irrigação tá? É um vídeo diferente porque além de tratar a irrigação pessoal das plantas de vocês eu venho falar hoje de um aspecto bem forte, bem profundo que é a relação aos sentimentos todos vocês sabem que a jabuticabeira ela é uma planta que ela adora água então quanto mais você regar sua planta, ela vai crescer ela vai produzir ela vai ficar linda e ela vai dar esse retorno pra você Qual que é o paralelo que eu tenho pra vocês em relação ao sentimento pessoal? Eu estou notando, estou vendo que muitos de nós nós estamos sendo irrigados cada vez mais com várias notícias várias coisas que eu não sei qual que é o interesse no fundo muitas vezes mas é um interesse negativo que vem contaminando os sentimentos da gente vem fazendo a gente brigar com os nossos amigos com as pessoas que a gente ama muito disso pessoal tá até relacionado a política também a questão da intolerância a questão da cabeça fechada da questão de querer estar certo o paralelo que eu gostaria de deixar pra vocês em relação ao ódio pessoal o ódio se você regar ele todos os dias se você alimentar esse ódio todos os dias vai acontecer igual essa planta aqui esse pezinho de abuticaba mas ao invés de nascer uma planta e ficar uma planta linda maravilhosa que você vai poder colher bons frutos pra você pra sua família pelo contrário você pode perder amigos você pode perder relacionamento com seus familiares tá nessas eleições agora pessoal eu gostaria que vocês pensassem realmente não no que agrada a cada um de vocês mas o que é melhor pra cada um de vocês e saiba respeitar a opinião de cada um de vocês seja você uma pessoa que esteja mais direcionada pra um partido ou pra um candidato pensem pensem no que fará o melhor pras pessoas que estão ao seu redor pras pessoas que precisam ok pessoal então é só uma palavra aí pra vocês de uma de uma visão que eu gostaria de passar pra vocês ok pensem nisso não tentem brigar por coisas que realmente não trazem reais benefícios pra vocês muitas das vezes pessoal você escolhe um ou outro mas de baixo como se fossem duas cartas viradas abaixo o naipe da carta e o número da carta é o mesmo ok infelizmente então muitas vezes a gente troca seis por meia doze aí e fica brigando com o amigo brigando com os familiares deixa de se falar por pessoas que nem realmente se importam com as outras pessoas então pessoal o maior erro que a gente tem relacionado a política e relacionado a outras coisas também é que a gente quer sempre passar pro outro o erro nós não assumimos como que a gente vai ser um país eficiente como que nós vamos ser pessoas melhores se sempre a culpa é do outro se sempre ele que tem que fazer pode começar por nós mesmos nós podemos mudar as coisas pequenos gestos não furar uma fila sabe respeitar os idosos dar passagem pras pessoas com preferência não querer levar vantagem em tudo nós temos que abandonar essa cultura e eu não penso que isso é coisa de brasileiro não igual eles querem colocar pra gente não pessoal isso não é coisa de brasileiro não nós somos um povo muito bom a gente tem que parar de valorizar quem é de fora e valorizar quem tá aqui dentro nós somos capazes nós temos capacidade de ser uma nação forte uma nação unida mas nós temos que acreditar que nós fazemos parte de um todo porque se a gente acredita se a gente pensar que a culpa é do outro o Brasil não presta você se esquece que você faz parte desse país também então pessoal vamos parar de reclamar e vamos começar a agir beleza é isso aí pessoal eu não sou dono da verdade não eu também erro também mas é só dar um feedback pra vocês que a gente tem que mudar que a gente pode mudar e que a gente pode ser muito melhor beleza pessoal deixa seu comentário aí pra gente ficar sabendo a opinião de vocês o que vocês acham se vocês não concordam não tem problema não tem problema de se concordar o que a gente não pode ser é intolerante e ter esse ódio contínuo que a gente tá tendo beleza pessoal abração pra vocês bom resto de sábado aí ó pensa nisso aqui ó cuidar pessoal a gente tem que aprender a cuidar não é só ser cuidado não beleza aquele abraço fiquem com Deus tchau tchau